Olá, bem-vindo ao Horizon Seeker. Nesta viagem, vamos falar sobre o 16 Psiquê, o asteroide que vale mais de 70 mil vezes a economia global do nosso planeta. Então, fique comigo até o final, que vamos entender um pouco mais sobre este asteroide e se existem planos para sua exploração e mineração. Antes de mais nada, clique no gostei ali embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sino. Desta forma você me ajuda a fazer mais vídeos como este. O 16 Psiquê é um asteroide que se encontra no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, a cerca de 370 milhões de quilômetros da Terra. Isto é cerca de três vezes mais distante do Sol do que a Terra. Aqui é onde ele fica e esta é a sua órbita, marcada em vermelho. O 16 Psiquê demora cerca de cinco anos terrestres para dar uma volta ao Sol, mas somente algumas horas para rodar no seu eixo. Mas se ele fica no cinturão de asteroides, que como o nome já diz, está cheio de asteroides, por que ele é tão interessante para nós? Vamos lá para o 16 Psiquê. Assim é que o asteroide deve parecer de verdade. Vamos dar uma volta por ele. Este asteroide foi descoberto em 1852 pelo astrônomo italiano Anibale de Gasparis. Ele deu o nome de Psiquê ao asteroide, que é a deusa grega da alma, que nasceu mortal e se casou com Eros, o deus do amor. Por ter sido o 16º asteroide descoberto, o seu nome ficou 16 Psiquê. Em 2002, ao passar por outro asteroide, devido à perturbação gravitacional gerada, os astrônomos conseguiram estimar a sua massa, que em 2019, com novas medições, chegou a 2,41 vezes 10 elevado a 19, o que é menos de 1% da massa da nossa Lua. Um pouco antes, em 2015, o telescópio de emissões infravermelhas, chamado IRAS, estimou pela primeira vez o tamanho do 16 Psiquê, de 253 quilômetros, o que posteriormente foi corrigido para 226 quilômetros. Isto é mais ou menos a distância entre Natal e Recife, o que é menos do que a distância entre Rio e São Paulo. No entanto, somente a partir de 2017, este asteroide começou a chamar a nossa atenção, depois que o telescópio Hubble o analisou mais detalhadamente, tendo sugerido que o asteroide era composto principalmente de metais. Nos anos que se seguiram, medições sugeriram que ele é composto de 10% de rocha e os outros 90% de metais, como ferro e níquel, além de poder conter platina e ouro. Além disso, a sua massa corresponde a 1% de todo o cinturão de asteroides. Com essas medições, acredita-se que o 16 Psiquê é o núcleo de um planeta que falhou em se formar ou que teve a sua parte externa destruída por colisões. Isto torna o 16 Psiquê um asteroide único, ou pelo menos extremamente especial, pois não encontramos outro igual ainda, e a probabilidade de encontrarmos é muito pequena. Então, por se acreditar que ele é o núcleo de um planeta, e como o núcleo de um planeta é extremamente inacessível, os cientistas ficaram muito interessados em estudar o asteroide. Estudando o 16 Psiquê, cientistas acreditam que podem entender melhor a formação do núcleo de planetas, incluindo o da Terra, que fica a cerca de 3 mil quilômetros abaixo da superfície. Então, a NASA anunciou que em 2022 enviará uma sonda, que deverá chegar no asteroide em 2026. A empresa SpaceX, de Elon Musk, venceu a concorrência e conseguiu o contrato para tocar esse projeto, que custará cerca de 117 milhões de dólares. Mas o interessante também sobre o 16 Psiquê não é somente o fato de ele poder ser o núcleo de um planeta, mas também o quanto todo o seu mineral pode valer. Em uma entrevista, a líder da missão da NASA, Lindy Elkin Stanton, disse que o asteroide equivaleria ao valor de 10 mil 4 trilhões de dólares. Só para entendermos esse valor, o PIB mundial de 2019, que é o que temos de mais concreto, foi de 142 trilhões de dólares. Portanto, o asteroide valeria 70 mil vezes o PIB de todos os países da Terra juntos. Mas claro que este é apenas um valor estimado e com base em dados estáticos. Se conseguíssemos minerar o 16 Psiquê, a alta oferta de metais faria com que o seu valor caísse, que é a lei da oferta e da procura. E ainda não há previsões de se minerar o asteroide, mas claro que um dia isso poderá ser feito. Ah, e tem mais! Um estudo recente, publicado em outubro de 2020, por cientistas da Southwest Research Institute, no Texas, Estados Unidos, indica que o 16 Psiquê está enferrujando. Chegaram a esta conclusão medindo comprimentos de onda ultravioleta, que indicaram óxido de ferro, o que indica a oxidação de sua superfície. Isto pode ser o resultado dos ventos solares atingindo a superfície do asteroide. Bom, somente o fato de ele ser único pela possibilidade de estudarmos o núcleo de planetas e entender melhor como um planeta se forma, já vale todo o esforço e também os 117 milhões de dólares que a SpaceX investirá para enviar uma missão para lá. Então, se você gostou do vídeo e quer ver mais vídeos interessantes como este, clique no gostei ali embaixo, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sino. Assim, você me ajuda a fazer mais vídeos como este. Muito obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau!